A capoeira Valadares completa 50 anos de história. Eu amo capoeira, eu amo capoeira. E para celebrar a data, nos dias 14 e 15 de dezembro, acontece um festival que reunirá mestres de capoeira nacionais, capoeiristas, artistas e atrações musicais. E a TV Leste está junto nessa balança. O som do berimbau misturado ao batuque do tambor e as palmas não deixam dúvida. Tem roda de capoeira por perto. Essa mistura única de gingado, música, luta e arte já está às vésperas de completar 50 anos em Governador Valadares. Governador Valadares, a partir de que é um grande centro hoje, um polo estudantil, um polo de saúde e tal, ele acabou crescendo muito e com isso também a capoeira se desenvolveu muito aqui. Hoje nós temos de várias origens, de vários alunos de outros mestres, que não só do mestre Macaco e do mestre Santana. E temos aí hoje aproximadamente umas 30 academias de capoeira aqui dentro de Governador Valadares, quase todas fazendo trabalho social e que nós precisamos muito do apoio porque a gente tira criança de droga, de prostituição, de alcoolismo, de problemas sociais, né? Para marcar os 50 anos da relação da capoeira com a cidade, um festival será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro com uma programação especial de cultura e história. Nós vamos comemorar esses 50 anos lá no Teatro Atiaia no dia 14 de dezembro, no sábado, e esses 50 anos vieram para cá o mestre Macaco e o mestre Santana e inauguraram uma nova modalidade de capoeira que já existia aqui, o mestre Gal, mas a irmã dele. Inauguraram e a academia ficou muito grande com muitas pessoas que participaram. A maioria dessas pessoas vão estar no Teatro Atiaia no dia 14 de dezembro. Vai ser uma homenagem a esses mestres pelo legado que eles deixaram e que nós continuamos até hoje. Em Governador Valadares, a capoeira tem desempenhado um papel importantíssimo na formação de jovens, promovendo inclusão, preservação da cultura afro-brasileira e construção de valores. Volney conta que a capoeira o ajudou a vencer uma dura luta contra o vício que chegou a levá-lo para as ruas da cidade. Está vivendo uma situação bem crítica mesmo lá de rua, né? E através de um convite de um ex-professor meu, que me chamou para poder voltar a treinar, aceitei, porém não tinha largado o vício do alcoolismo, né? E com isso eu vi a necessidade de uma internação, né? Pedi mesmo para que eu pudesse me internar numa clínica, para que eu pudesse voltar, né? A estar fazendo um trabalho digno com a capoeira aí. E assim eu fiz, né? Permaneci o período de tratamento na clínica, inclusive na Missão Vida, aqui em Valadares mesmo, um período de sete meses. E já tem aí mais de dois anos que saí da clínica, né? E já iniciei o trabalho no Vídeo dos Montes, né? Faço um trabalho voluntário lá, através do meu projeto, né? Com crianças e adolescentes, atendo aproximadamente 30 crianças e estou dando aula lá, né? Formou voluntária, já há aproximadamente dois anos, há quase dois anos, né? Hoje, repassando os ensinamentos que a capoeira promove aos mais jovens, ele fala o que tenta transmitir aos alunos. Capoeira é a importância, né? É a transformação social, né? A minha preocupação com as crianças, que não cheguem ao ponto que eu cheguei, né? E que tantos outros chegam. E que possam abraçar realmente, né? A esse esporte, né? Tenha uma capoeira assim, né? Como estilo de vida, como esporte, um meio de transformação mesmo, né? No Festival de Capoeira em dezembro, a expectativa é de que praticantes de todo o país estejam presentes. A concentração será nas praças dos Pioneiros e Serra Lima, no centro da cidade. Até agora, nós já temos aproximadamente uns 100 confirmados. A expectativa é que chega aí a uns 150, 200 pessoas, que vão vir da Bahia, vão vir do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, desses estados vizinhos aqui. E o Mestre Macaco mora nos Estados Unidos hoje, Mestre Santana mora em São Paulo, estarão aqui também. E também o Mestre Pantera, que vai estar aqui, que mora em Madrid, na Espanha. E eu conheço todos que ele citou aí. Não sabia que o Mestre Macaco estava nos Estados Unidos, não sabia que o Pantera estava morando em Madrid, na Espanha. Pantera morou muito tempo com a gente, perto da gente lá no Carapina. Fera, ele é fera. Pantera é fera. Quem também dominava bem capoeira era o Jairão. Jairão trabalhou com a gente aqui? Hoje está no Super Vale? Sério.